Novinha, deixa eu te convocar Quero fazer uma proposta maravilhosa E eu sei que você vai gostar É o Max Eu vou convocar as novinhas bem receitas Pra fazer o aquecimento e sentar devagar É só tu se envolver O clima tá gostosinho O clima tá gostosinho O clima tá gostosinho É o beat, o grave O pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho A novinha vai descendo Todo mundo vai descendo Desce Suingão Suingão É o mate Equipe Max pra vocês Eu vou convocar as novinhas bem receitas Pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolver É só tu se envolver O clima tá gostosinho O clima tá gostosinho É o beat, o grave O pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Vai descendo Vai negona Vai morena Delícia Vai Devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Que suingueira que joga Equipe Max pra rio Desce novinha com a mão no joelhinho Vai negona Vai negona Vai negona Desce, desce novinha O nome é .com.br